Então, agora, o doutor Jaciel da Silva Pontes, Conselheiro Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, para falar sobre o tema. Bom dia a todos e a todas. Hoje se trata de um momento ímpar na história do movimento AIDS, movimento nacional de luta contra a AIDS aqui no nosso país, no nosso Brasil. Passados 30 anos de epidemia, e sempre são pautados gestores e sociedade civil pelo direito à informação sobre temas e forma de prevenção, infecção, assistência e respeito às pessoas atingidas pelo HIV e a AIDS. Senador Paulo Paim, a forma de enfrentamento à AIDS em nosso país levou nossa resposta a ser elogiada pelo mundo inteiro. Pela inovação e respeito às diferenças e diversidades na abordagem de temas complexos como sexualidade, orientação sexual, uso de substâncias psicoativas, enfrentamento a estigmas, preconceitos e discriminações. Saliento que a promoção da saúde, a multiplicação de conhecimentos, a difusão de informações científicas e a elaboração de conteúdos de qualidade sobre transmissão das DSTs, concordamos que são estratégias imprescindíveis no enfrentamento dos fatores de vulnerabilidade a esses agravos. A história do enfrentamento da epidemia de AIDS, Rodrigo, já nos mostrou que não abordar explicitamente seus determinantes sociais, não promover o respeito às identidades de gênero e orientações sexuais, e não transformar os contextos de vulnerabilidade em que vivem as populações afetadas, são ações que podem agravar ainda mais a situação da epidemia. Deputada Erika Koukai, quero chamá-la a um fato inédito na história do enfrentamento à epidemia de AIDS no Brasil, onde centenas de materiais de prevenção foram produzidos no Brasil, com financiamento do governo federal, abordando sexualidade e orientação sexual, estigma, preconceito e discriminação, dirigido à população em geral ou a populações específicas, trabalhando em escolas e outros ambientes de formação, sem nunca ter havido qualquer tipo de censura. Na última reunião que estivemos no Conselho Nacional de Saúde, participamos de uma mesa redonda sobre o tema Saúde como Direito Humano e Fundamental, palestra ministrada pela professora Vera Paiva e pela senhora. Duas mulheres referenciais na garantia dos direitos humanos da população brasileira, especificamente das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Existe uma questão preocupante, acontecendo nos nossos dias atuais hoje, que autoriza a utilização dos recursos de incentivo às ações da AIDS pelas secretarias estaduais e municipais. O Conselho Nacional de Saúde preocupado com a epidemia ainda predominante e crescente entre a população brasileira aprovou, em 8 de novembro de 2012, a Resolução 462, que garante a manutenção do piso variável de vigilância e saúde, determinando o estabelecimento de normas e regras para a utilização dos recursos do incentivo para ações de DST, HIV e hepatites virais. Na Resolução 462, Cláudio, garante que os recursos destinados até 2011, previstos na Portaria 23.13, de 2002, e repassados aos estados e municípios, na modalidade de fundo a fundo, sejam integralmente aplicados durante o ano de 2013, nas ações de enfrentamento à epidemia de DST e AIDS, em cada esfera da gestão, incluindo os recursos repassados para ações envolvidas pelas organizações da sociedade civil. Senadores e senadoras, deputados e deputadas, senhoras e senhores aqui presentes, a não publicação desta resolução implica no fim das ações de enfrentamento da epidemia de AIDS, deixa soltos os estados e o município para utilizar os saldos em ações referentes a outras patologias. Avaliamos que há urgência para impedir que uma ação desta natureza seja realizada, haja vista que ainda não foi encontrado um antídoto ao vírus do HIV. O Conselho Nacional de Saúde, instância máxima de deliberação do SUS, que atua na fiscalização, no monitoramento e no acompanhamento das ações de saúde, solicita a esta frente parlamentar mista a abertura de um diálogo com o Ministério da Saúde, com o intuito de garantir a retomada de campanhas de prevenção educativa com relação à infecção pelo HIV e AIDS, dirigida a jovens e adolescentes e a populações em situação de maior vulnerabilidade, conforme apontam os boletins epidemiológicos. Garantir a retomada da produção e distribuição de materiais preventivos educativos juntos ao saúde e prevenção nas escolas. Garantir a manutenção das ações de políticas afirmativas na área de saúde, entendendo que sem cidadania não existe direito à saúde, e sem direito à saúde não existem direitos humanos. A disponibilização do material educativo produzido e destinado à população jovem, fundamentando no caráter laico do Estado brasileiro, sem levar em consideração possíveis objeções de natureza meramente teológica, desprovida de qualquer fundamento científico. E, por último, garantir a utilização dos recursos parados nas contas dos programas estaduais e municipais destinados para ser usado nas ações de enfrentamento à epidemia do HIV e AIDS no Brasil, conforme a resolução aprovada no Conselho Nacional de Saúde, em 8 de novembro de 2012. Deixo aqui a nossa preocupação com relação ao enfrentamento da epidemia de AIDS no Brasil. A situação está preocupante, senador Paim. Solicitamos em caráter de urgência a intervenção desta Frente Parlamentar para que seja garantido, de forma permanente, a utilização dos recursos em prol do programa de DST, HIV e AIDS e hepatites virais, dos programas municipais e estaduais. Quero agradecer a oportunidade e obrigado. Muito bem.